Olá, turminha do primeiro ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, 28 de setembro de 2020, segunda-feira. Que Deus possa abençoar nossa semana, que seja uma semana assim bem abençoada, cheia de saúde, de paz, de amor, de felicidade, né? Para todos nós. E aí nós vamos fazer hoje as nossas correções, certo? Vamos pegar nosso livro de fichas, abrir na página 19 e vamos começar a nossa correção. Fichas de atividades, língua portuguesa. Nós estamos no capítulo 2, unidade 5. Conhecendo o museu e as suas regras por onde passamos. Importante lembrar que, coloca o seu nome completo. E lembrando que a primeira letra é maiúscula, porque é nome de pessoa. Nome de pessoa, lugares, ruas, tudo é com letra maiúscula. E entre um nome e o outro tem que deixar o quê? O espaço. Então, vamos fazer a nossa correção. Exercício 1. Observe a lista de regras para a corrida entre a lebre e a tartaruga. Isso foi uma fábula que nós estudamos, né? Vocês lembram dessa fábula? Que a lebre apostou a corrida com a tartaruga. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma leitura de regras. Regras para a grande corrida entre a lebre e a tartaruga. Primeira, a corrida terá início às 15 horas. Segunda, os competidores deverão chegar antes do horário. Terceira, a largada correrá na linha vermelha, que estará perto da árvore mais alta do bosque. Quarta, não é permitido levar comida. Quinta, a corrida terá o percurso de uma volta completa no bosque. Sexta, não é permitido enganar o adversário. Sétima, quem chegar primeiro, a linha de chegada será o vencedor. E oitava, o prêmio será uma imensa cenoura. Olha aí. Então, assim, só lembrando, gente, que tudo tem regras, certo? E as regras são importantes. Vamos para o nosso exercício 2. Por que as regras são importantes? Acabei de falar para vocês que as regras são importantes, né? Para organizar algumas situações em determinar o que pode e o que não pode ser feito nelas. Então, as regras servem para isso, para ter uma organização, né? Isso é que é... E aí fica tudo organizado e você sabe o que é permitido e o que não é permitido fazer. Exercício número 3. Qual das regras mais chamou a sua atenção? Então, qual dessas regras de 1 ao 8 lhe chamou a atenção? E por que que lhe chamou a atenção? Então, há uma resposta pessoal de vocês, né? Vocês vão escolher aí que mais lhe chamou a atenção e justificar. Por que? Vamos para a página 20 das fichas. Produzam um aviso para alertar os participantes que há um buraco no percurso. Então, aí nessa página, né? Tem uma placa onde vocês vão criar um aviso. E avisando para eles que ali vai ter... que tem um buraco, né? Então, você vai criar também uma resposta pessoal. Cada um vai criar o seu aviso. Para avisar a lebre e a tartaruga, né? Que no percurso tem buraco. E agora nós vamos... Tá aí a placa. Agora nós vamos para a página 21. Na página 21, nós também temos, né? As nossas fichas aí. Colocar o nome completo. Não esquecendo o espaço. E vamos para o exercício 1. No exercício 1 diz... Observe as palavras. Nós temos duas palavras. Que palavrinha é essa? Leiam aí comigo. Comida, cenoura. São duas palavras. E letra A pergunta... O que elas têm em comum? O que foi que vocês observaram? Né? Nós temos o quê? Que as duas palavras começam com a letra C. Né? Então, vamos colocar aqui. As duas palavras começam com a letra C. Com a letra C. O que mais nós podemos observar aí? Isso mesmo. Que ambas... Elas o quê? Tem um número de sílabas iguais, né? As duas palavras... Elas têm três sílabas. O que mais nós podemos perceber nessas duas palavras? E que elas duas também, né? Elas têm... Elas terminam com a mesma letra. Pronto. A resposta. Ela começa com a mesma letra, tem o mesmo número de sílabas, que são três, e termina com a mesma letra, que a letra A. A. Letra B. Apesar de as palavras iniciarem com a mesma letra, o som dela é o mesmo? Sim ou não? Não. O som delas duas não é o mesmo. Elas começam com a mesma letra, mas o som não é o mesmo, certo? Porque comida, có, e cenoura, sé. Esses sons é diferente, então elas não começam com o mesmo som. Elas começam com a mesma letra, que é a letra C. Exercício 2. Leia as palavras a seguir. Camarão, cebola, cabelo, cobra, cidade, cutia, cinema, cofre, cueca e cedo. Letra A. Classifique as palavras acima de acordo com o som da letra C. Então, na primeira coluna, nós vamos colocar palavras que apresentam o som semelhante ao de comida. E na segunda, nós vamos colocar a palavra que tem um som semelhante ao de cenoura. Então, vamos colocar, certo? Vamos lá. Camarão, ele vai ficar aqui, que tem o mesmo som de comida. Cebola, ela já vai estar no som de cenoura. Cabelo, ela vai estar aqui, que tem o mesmo som. Cobra, também nesse, nessa coluna aqui, cobra. Cidade, ela já vai ficar nesse som. Cotia Cinema Cofre Vamos subir um pouquinho Vou apagar aqui Para poder Deixa eu começar de novo Tá, crianças? Porque aí vocês vão ver a coluna completa Certo? Então, vamos lá Cabelo Cotia Cobra Camarão Cueca E cofre Pronto, para ficar bem nas colunas Aqui nós vamos ficar com o que? Com cebola Com cidade Com cinema E cedo Certo? Essas são as palavras e as colunas Combinado? Então, vocês eram só olhar pelas palavras E colocar na ordem que acontece cada som Vamos agora para a página 22 O que você percebeu em relação ao som da letra C Nas palavras que organizou no quadro? Então, o que foi que vocês perceberam? Nós percebemos que a letra C Quando está com o som, né? Perto da vogal A e a vogal O e U Ela tem um som diferente, né? Do C perto do E e do I Porque eles ficam com um som bem diferente Eu digo comida, cenoura O som é diferente Ok? Vamos para o exercício 3 Pinte as palavras que contêm as sílabas destacadas Então, elas estão aqui, as sílabas, os pedacinhos Cá, sé, si, có e cu E nós vamos procurar as palavras com som E aí você vai fazer o que? Você vai pintar a palavrinha Então, qual é que as palavras que tem o comecinho, essa sílabazinha? Então, vamos lá Camelo Boneca e caneca Agora com C Doce Cereja Cebola Com C Tecido Saci E cidade Com C Com tonete Coração Coração E chocolate, né? Chocolate também tem um pedacinho com E com cu Cu Cuca E cueca E cubo Né? Essas são as palavras que vocês devem pintar Que tem esse som Ok? Exercício número 4 Leia, adivinha, seguir O que é que todo mundo tem Mas, quando precisa Vai buscar no armazém? Para saber a resposta Desembaralhe a sílaba a seguir Depois, registre a palavra que você encontrou Então, nós temos aqui Três pedacinhos Lá Ca Né Ela não está na ordem Então, que palavra nós vamos formar? Então, nós vamos colocar Ca Canela Canela Essa é a nossa resposta Do Da pergunta Ok? E aí, crianças Chegamos ao final da nossa correção Certo? Vocês vão fazer Em casa A ficha Na página 23 A tarefa Vão colocar a data de hoje Página Hoje Data 28 E vocês vão É Relembrar As fábulas E vão fazer Relacionar A fábula Para a sua Para o seu título Certo? Essa é a primeira Na página 24 Vocês vão ler E vão usar A orientação Que ele está pedindo Que é de pintar De acordo com a legenda No 3 Vocês vão completar Com os pedacinhos Que estão faltando E na 4 Vocês vão ler Todas as palavras do quadro E depois pintar A que o professor Vai falar Certo? Essa daqui Essa 4 A questão Vocês não vão fazer Porque vocês Precisa que eu fale As palavras Certo? Vocês não vão fazer Em casa Tá bom? Essa 4 A questão Vocês não fazem Vocês só vão fazer Da página 23 Que é o exercício 1 O exercício 2 E o exercício 3 Combinado? Desejo vocês Um bons estudos E até a nossa Próxima aula De língua portuguesa Tchau